São Paulo, Deus, Deus, Deus Oh, as dependentes estão aqui Que nós iremos te apoiar Porque São Paulo, Deus, Deus, Deus E não vai acabar Oh, São Paulo, Deus, Deus, Deus São Paulo, Deus, Deus, Deus São Paulo, Deus, Deus, Deus Oh, as dependentes estão aqui Que nós iremos te apoiar Porque São Paulo, Deus, Deus, Deus E não vai acabar Oh, São Paulo, Deus, Deus 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 Oh, as dependentes estão aqui Que nós iremos te apoiar Que nós iremos te apoiar Porque nós iremos te apoiar Que nós iremos te apoiar Oh, São Paulo, Deus, Deus, Deus Oh, São Paulo, Deus, Deus Amém.